Oi, gente do meu canal, tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero que sim, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje o vídeo eu vou trazer dicas, assim, pra você que quer montar alguma coisa dentro de casa, quer trabalhar, ou tá sem ideia do que fazer dentro de casa pra ganhar um dinheirinho, ou quer ganhar uma renda extra, tá bom? Esse vídeo vai ser pra você aí, pra dar um estalozinho, assim, olha, essa dica que ela mostrou é legal, é boa, vou tentar fazer. Então, eu já peço pra vocês deixarem aquele likezinho pra ajudar a amiga de vocês, compartilhem muito esse vídeo, tá? Que eu tô aqui praticamente todo dia no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e as que eu trouxe aqui pra vocês com foto, tá bom, gente? Bora pro vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Meus amores, eu espero de coração ter ajudado a vocês aí, abrir a mente de vocês, bum, pra ganhar um dinheirinho dentro de casa, tá bom? Que ajude aí na renda da família, na renda da casa de vocês, ou que você vire um empresário de sucesso, começando de baixo, vai subindo aos poucos, quem sabe, né? Vire um empresário de sucesso com essa dica que eu trouxe pra vocês, tá? Eu trouxe foto porque se fosse falando um por um ia demorar bastante e é isso, gente, vamos tentar vender, vamos tentar guardar o nosso dinheirinho porque quando você abre um negócio não é só gastar, tá, gente? Você tem que separar o que você investiu, o que você lucrou e o que você vai comprar de novo. Então, pegue papel e caneta, anote tudo que você vai fazer, anote tudo que vai sair, tudo que vai entrar, que vai dar super certo na sua vida, tá? Então é isso, meus amores. Se você gostou, deixa aquele likezinho, se inscreva aqui no canal, compartilhe bastante esse vídeo que eu amo estar aqui com vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!